E o corpo de um homem foi encontrado boiando em uma represa na zona rural de Uberlândia na tarde desta terça-feira. O local fica próximo ao KM26 da MGC 497. A polícia militar informou que foi acionada pelo corpo de bombeiros, que foi o responsável por atender a ocorrência de início. Segundo a polícia, o corpo estava com as mãos amarradas e com marcas que provavelmente foram causadas por tiros. A polícia civil foi acionada para a realização da perícia no local. A gente volta aí no estúdio com você.